I hear you like it's sexy, let me show you how it's done Stripping off your power, game is over, but that's a run Yas and Be My Wings, a dupla feminina é recente mas a música de ambas conquistou um dos palcos da edição do Noza Live 2019 Depois de se conhecerem em Londres o clique para unirem os dotes de cada uma foi quase imediato e o reconhecimento grande aconteceu quando ganharam o EDP Live Bands No primeiro dia do festival foram das primeiras a atuar e o público que assistia ficou rendido ao som e voz de Margarida Adão e Mariana Prista Eu acho que correu bem, foi definitivamente melhor daquilo que nós estávamos à espera só pelo palco que é, pronto, é o Live, é uma experiência incrível e eu acho que qualquer procalce que a gente tenha tido, tivemos alguns como se não, não interessa assim no grande plano, eu acho que correu bem Correu otimamente bem, para mim, acho que faz parte disso nós estamos em crescimento e sabemos disso e temos dado, pelo menos posso falar por nós, temos dado tipo tudo nós, seja em estúdio, seja em ensaios, seja mesmo no palco acho que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto artistas eu, honestamente, eu sinto, eu sinto mesmo que nós vamos, nós vamos escalar hoje eu não estou a gozar, estou a falar sério mas não sabia que, claro, se chegar aqui passado um ano e meio de trabalho é uma loucura, não é? mas é ótimo e a sensação é linda e é indescritível No público, entre família e amigos, estava uma cara muito especial e que apesar de no início deste percurso musical não ter acreditado no futuro da dupla a 100%, agora já não tem qualquer tipo de dúvidas Inicialmente, eu, um pouco receosa da instabilidade a nível económico, não lhe dei tudo, aquele apoio que devia ter dado mas, quando eu me apercebi, quando ela me disse, mamãe, é isto que eu quero e se é isto que tu queres, então vais eu não tenho palavras para descrever aquilo que eu senti o meu coração ficou enorme, foi demasiado bom eu só digo assim, meu Deus, isto é um sonho, só pode ser um sonho Depois de terem juntado mais músicas ao repertório para as mostrar aqui no Noza Live rumam agora até Madrid para atuar no Mad Cool e o álbum, com as novas surpresas, está prometido para fevereiro do próximo ano